Olha quem vem! Vem cantadas! Com quem? Com o Carlão e com o Biscuit! Boa! Vamos ver! Oi, linda! As eleições estão chegando. Só pra te avisar, eu sou um bom partido. É onde? É, mais ou menos, mais ou menos... Já foi votar, é? Brincadeira, vamos ver mais uma! Oi, linda! Você é igual bebedouro, me dá água na boca. A água na boca. É boa essa, hein? Essa é boa! É boa! Essa é boa, né, Biscuit? É ótimo! Eu te dou água na boca ou biscuit? Não, não, não. Eu te dou o quê? Você me dá raiva! Mais uma! A Carlão é folgada! Oi, linda! Eu achei que tinha desligado o wi-fi do castelo, porque eu não vi meu príncipe online. Lindo, príncipe! Wi-fi do castelo, hein? Essa foi boa demais! Mais uma! Oi, linda! A minha casa não é salão de beleza, mas você me visitar, eu te dou um trato. Olha! Minha casa não é salão de beleza, hein? Ela falou também! Dois tratos! Vamos ver mais uma! Se a pressa foi inimigo da perfeição, você foi feito bem devagarzinho. Ooooooh! Ooooooh! Ele gostou! É! Ele gostou! Foi tão devagar que nem terminou ainda! Nem terminou! A obra tá inacabada! A obra inacabada, Biscuit! Boa! Mais uma! Tudo bem? Você não é meu salário, mas eu tô sempre pensando em você! Ooooooh! Hã? Vai com esse tamanho! Eu duvido que você ganhe tudo isso, Carlão! As cantadas! Mais uma! É um perrengue! Falar no celular é ruim, deixa eu falar do seu ouvidinho! Deixa! Deixa, Carlão, falar no seu ouvidinho! Falar no celular é ruim!